Ela sabe do que eu tô falando Em pente espelho, em duas horas arrumando Cabelo pecado, teu fogo é cortado Meu peito vai gravar, meu peito demais O peito passou, que me restou Bateu da conta, ela bebeu demais Cabelo, bota, 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 bota Bota, 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 bota Vem se faz a fêmea, princesa Chega a princesinha, e sai, rendida Com um sábado, agora Meu peito, meu peito, meu peito É possível, mas agora Precisinha vai embora Vocês aí Tá doida, tá doida Muita chapada, cada foda, bota, bota Tá doida, tá doida Muita chapada, cada foda, bota, bota, bota Sim vou rar鉄elo, você vai me mostrar Muita chapada, cada foda Muita chapada, ninguém tá perdoa Eu vou deixar esse primeiro agora Ela sabe do que eu tô falando Tem que esperar duas mãos c'arrumando Cabelo pecado é longo Vai começar o lugar, o fim é pra durar A noite passou, o que me desceu O sol acorda, eu perdi a paz Eu não vou me dar, eu não vou me safar Aqui o meu papo, eu sinto só que tem mais um mundo que precisa Começa a terminar, princesa Você chega, princesinha, e sai, mendiga Com o sapato na mão, o vestido vai em cima No começo da balada, eu tô sem igual Mas agora vocês viram aí, vai! Você! Tá louca, tá louca, tá chapada, tá doidona, doidona Tá louca, tá doida, tá chapada, tá doidona, doidona Tá louca, tá doida Tá chapada, tá doidona, doidona Vem, princesinha! Vem, princesinha, e sai, pendida Vem, princesinha, e sai, vedo Ê ... Ê ... Obrigado!